Hoje é um daqueles vídeos épicos que eu desafio a minha coragem Então começa aqui hoje uma série de vídeos do meu canal Em que eu pego o meu óculos super caro e estiloso e moderno e estiloso e moderno e caro e caro Eu vou me desafiar a coisas que eu tenho medo Que eu teria medo, mas vou vencer o meu medo pra não ter medo Acho que deu pra entender, né? Vocês estão vendo que aqui do meu quarto tem essa... como eu posso dizer? Um telhado E daqui de cima a gente consegue ver lá embaixo Porque o telhado tem um caimento e ele fica um pouquinho mais perto do chão E eu comprei uma coisa, galera, muito legal Eu tô pensando em passar aqui pro telhado E do telhado eu vou... Tudo bem, não vou dar um spoiler agora Mas, velho, eu quero fazer algo muito legal Calma aí que eu já vou te explicar Eu simplesmente comprei algo muito legal Tinha aqui que é o canal Que é o quartinho de bagunça do canal, né? E olha só Já esvoziou o que? Você tá dando spoiler do vídeo Ah, não é que não é que não é Não é pra falar ainda É porque é esse vídeo Você tá falando o que? Pra eu ir lá de novo? Ir lá de novo aonde? Uai, não sei Eu tô com... Ah, Nico, o que que você deixou os tapos? Eu vim dar oi pra vocês Ai, não sei que ele não dá oi Não, eu tô pelejando pra editar um vídeo aqui Tá vendo, né? Como eu sou bem tratado Não, racha coro Ai, 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 ai Vocês não querem ver o negócio que eu comprei? O que que você comprou? Tá aqui fora Ah, então eu quero ver Vai me dar Não é de comer Olha só O que que eu comprei O que é isso? Uma lona? Não É um pedaço de borracha grande Quê? Nicola, tudo bem que vai chover Você tá comprando isso pra tampar a piscina? Nossa, mesmo Vai chover Que tampar a piscina? Parece que eles têm tipo tatame, né? É É tipo tampar a piscina Lona Vocês não... Não... Não gostando do que eu comprei, então Não, é bom Pra tampar a piscina Isso aí é um tatame pra lutar judô Ah, é Eu também acho que dá Você tá achando que eu vou lutar com você, né? Cai aí de uma vez Isso não é um tatame É o quê? Não é lona de tampar a piscina E nenhuma lona de circo Parece Isso é pra deitar? Liga a tomada ali pra mim Que gambiar é essa aqui, Nicola? Pera aí, não, não liga não Não liga não Vou chamar mesmo Olé? Olé? É você mesmo, bravo É você mesmo Sabe o que é aquilo ali, ó? Olha que ânsia eu falar com você Você falou que eu ia morrer aqui Mas você sabe que eu vou ter que sair com ela E o carro tá lá E vou arranhar o carro Essa moto aqui Eu coloquei? Eu coloquei? Fazendo um braço ainda Você vai botar ela aqui Fazendo o quê? O que eu fiz com ela? Eu vou pegar essa bem Eu vou sair com ela lá no poxinho O Paulinho já saiu com ela? O que o Paulinho tá fazendo? Ah, se fosse eu ia olhar, viu? O que ele tá fazendo? Tá igual o carro? Não, vou lá e vou me xingar Vou xingar ele O que ele fez? Acabei de descobrir que eu quebrei meu tripé Como você entrou com a sua moto aqui? É porque você tinha tirado esse carro Pode passar só Tá bom, era só pra render o vídeo Cara, o que ele tá fazendo aqui? Ele vai ficar morrendo de vergonha Olha só Já parece que tem gente olhando ele Vamos só olhar o que ele tá fazendo Ele pediu meu carro, meu celular Pra tirar foto, né? Vamos lá Olha lá, olha 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 lá Pegou no pulão Eu falei, Paulo Que você tava de boa Não fazendo nada Você falou o quê? Foto pro Insta Foto pro Insta Ô Gustavo, o que você acha de pessoas que pegam nosso carro pra tirar foto? E celular Ah, é normal, né? Mas vem cá pra você ver o que eu comprei, mano Eu comprei um negócio muito da hora O que você tá inventando agora? Eu comprei uma cama elástica inflável Pera Elástica inflável? Não, é uma É, não Algo de errado não tá certo Pula, pula, inflável Ah, pula, pula, inflável Entendeu? Ah, você fez uma fusão de dois Porque totalmente é aí É porque a cama elástica é de mola E pula, pula Mas não Mas a cama elástica você pula Ui Tá, mas não é inflável Caraca, mano Parece que vai dar uma chuvidinha Mano, aqui em casa é muito aleatório Porque tem duas motos aqui Do nada Como é que essa moto desceu a escada, velho? Aê, Pedro Chega aí Eu duvido se vocês ficarem lá no meio Ali, ó E eu vou ligar Tomara que vocês vão ver uma coisa muito legal Vai lá também Luiz, agora você vai descobrir o que é Fica aí, vai lá, vai lá Tu tem isso? Não vou tomar choque não Não, não vai tomar choque Não, não é joveira não, né? Ah, que mentira Fica vendo, fica vendo Fica parecendo a barriga da Luiz Depois da 6 de Natal Ah, coitado Tá lindo Tá crescendo Você ainda não sabe o que é isso É um brinquedo novo que eu comprei pro canal Tá crescendo Ah, eu não sei quem não É um circo Que circo, cara Que hora que o barraço chega? Aí, já tem aqui Tá segurando aqui É uma barraca de circo Que barraca de circo, gente Eu disse que é um barra mofetizo Que areia mofetizo Nada a ver Vai, entra, entra, entra Olha o tamanho que tá ficando Gente, eu sou boba Pode, vai, vai também, vai também Tira o telho, tira o telho Olha isso Olha isso, mano Ih, mas isso é um pula-pula É um castelo implável Gente, que legal Olha que da hora Meu Deus, esse tribo aqui Que isso, meu Aí, agora, gostou? Agora eu gostei Até eu, mais tarde, vou entrar aí Vamos entrar agora Agora, vai, vai, vai Nossa, afundou o brinquedo Ah, afundou o brinquedo Meu Deus Meu Deus, o senhor Meu Deus, o senhor O tio Brian, tirou a fura O tio Brian, tirou a fura Alguém da mão Olha, Alê Sai Socorro, eu tô sendo ensugado Por um buraco Gente, eu quero sair Ah, é só Luísa sair Que o negócio aumentou Eu vou falar uma coisa com o Nicolas O quê? Você é um idiota Por quê? Falando que eu só saí Que o negócio aumentou Mateus Oi Por que você acha que o meu carcelo inflável Tá de propósito Embaixo do telhado Não sei, você vai encher ele de água Quando chover Eu não consigo sair Não Você que vai virar uma piscina Eu engarguei Não Nicolas, eu entalei É óbvio, Luísa Uma baleia dessa Nossa Agora tá todo mundo saindo Eu tô ficando aqui Meu Deus do céu Gente, ó Tá todo mundo saindo Você fica sozinho Fica aí sozinho Tchau 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 Deixa eu sair aqui que eu tenho Cláudia Cláudia Claustro Claustrofota Cláudia 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 É meio de Cláudia Esse ó Nossa, eu jurei que ele ia pra vizinho Tá provavelmente aqui Debaixo do telhado do meu quarto Por que você acha? Não, você não vai fazer isso Por que você acha? Você não vai fazer isso É porque agora saiu todo mundo Agora ele encheu Deixa eu ver se eu enchei Aê Olha lá Só pra você ver Ó, abaixo Eu vou pular lá de cima No meu castelo Não Você não vai fazer isso Duvida? Eu duvido Então vambora agora Sabe por que? Hum Você não pode duvidar de mim Olha o que eu tenho aqui E eu Te desafio a pular também Eu já tô no chão já, Zé Sai daí Você vai pular lá de cima Do lado do telhão Eu não sei se eu tenho coragem Você duvida? Impossível Dali Eu duvido Impossível Ai Moça, Brian Brian O brinquedo tá até triste Olhando pro chão Brinquedo para agora Vai ver Isso aí Mas é isso, Brian Eu falei com os meninos Que eu vou pular lá de cima E agora eu não Não sei Eu não sei Eu não falo isso não Sabe por que eu vou? Não O que é isso? Coloquei o óculos Óculos da coragem Eu vou lá Senão meu nome não é Roberto É galera Chegou o momento É que é onde eu entro Eu tenho que ir pela janela do meu quarto E eu tenho que ir logo Porque a chuva tá chegando Vambora Lembrando Não repita isso na casa de vocês Tá bom? Porque eu já fiz isso E é bem de boa Tá Pra mim Fora galera Tá vindo uma tempestade Olha o céu Pretão Nossa Vocês viram o raio? Ô Nicolás Ainda bem que é de boa Que é baixinho O pula-pula Tem o amortecedor Não tem perigo Até eu pulei daí, né? Eu quero só ver você pulando Inclusive Quem quiser ver a Luisa pulando Vai lá no Instagram Isso Tem Tem Vai lá que tem Três Dois Um Dois Uh 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 Tá tudo bem Aê Tá ótimo Aê Uh Uh Agora é o Matheus Vai lá Matheus Arrasa Matheus Tá preparado? Não Então pula aqui mesmo Gente, vamos ver o Matheus Eu duvido que a Ellen pula Pode? Tá louca, meu? No meio dos telhados Apoia os dois pés e as duas mãos O instrutor Tio Nick no momento Dando as coordenadas Um, dois, três e... Uh Um É Vão ver Uhul Que que é isso? Corajosa Eu quero que não Agora é minha vez Tá louco? Ainda bem Agora é o seguinte, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque vai cair o céu aqui agora. Bora, né? Gostou? Gostou do meu brinquedo novo? Gostei. Adora, a gente só não quer deixar eu pular. Pode pular lá dentro agora. Pode pular do telhado de cima. Nossa, imagina pular de lá, mano. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Não repito isso em casa, fechou? Se quiserem mais ideias como eu pula-pula, pulando em outros lugares, comenta aqui nos comentários. Valeu! Tchau!